Já alguma vez imaginou perder-se em Marte, como o Matt Damon no filme? Essa é a experiência que lhe está agora a propor uma empresa turística a operar no deserto de Wadiram, na Jordânia. Um pouco à imagem do que podemos encontrar, na zona do vulcão dos Capelinhos, na ilha asturiana do Feial, aqui o cenário parece saído de um filme sobre o planeta vermelho. Um jovem turista diz ser porreiro porque pode fazer diversas atividades. É como no filme Perdido em Marte. Está muito calor, mas está-se bem. Uma outra turista conta-nos ter andado de carro pela região, vendo todo o tipo de dunas. Por isso diria que a aventura é o que melhor descreve esta experiência. E esta experiência futurista está a ser proposta por cerca de 170 euros a noite, numa parceria entre duas empresas. A Freedoms, que desenvolveu as tendas especiais, e a Sun City Camp.